MOPLUB troca de óleo delivery, super promoção do mês. Troca de óleo mais filtro lubrificante por apenas R$ 89,90. A promoção é válida apenas para os veículos que possuem o motor Fire. Aproveite! Marmitex Daivonete, comida quentinha, balanceada e com cardápio variado de domingo a domingo. Disque agora 35510196. Já imaginou ter um dia de puro glamour? Estar nas mãos de profissionais especializados em consultoria de beleza e imagem? Poder vestir as mais lindas roupas da estação, ser maquiada, fotografada, eternizar este momento e quem sabe entrar para o mundo da moda. Pensando nisso, a Visual Multimarcas de Juruaya, em parceria com a fotógrafa Tayane Anderson, realizaram no último sábado, 11 de junho, a ação promocional Caça Talentos Visual. Esse evento foi uma parceria que a gente criou, sabe, eu com a Tayane, a ideia até partiu dela, sabe, de fazer um processo assim de divulgação aqui na cidade e a Ana Angélica com a consultoria de beleza, a Pathy e a Josi que estão com as semi-joias, que a gente é fabricação nossa mesmo. E foi um evento assim que está começando aqui, tem a Fabiana também que está lançando um trabalho dela artístico que ela vai fazer para todas as lojas nossas. E está sendo assim muito boa uma forma de divulgar o meu trabalho como fotógrafa e de divulgar a loja dela também, no caso de fazer parceria, book externo, casa-roupa dela. Este evento contou com a parceria de vários colaboradores ligados ao mundo da moda, onde clientes e visitantes da loja puderam usufruir destes serviços, experimentar produtos e ainda garantir um ensaio fotográfico. A gente está fazendo a maquiagem, quem quiser se maquiar, porque tem pessoas que às vezes já vêm pronto de casa, né. A gente disponibiliza as roupas da loja também para poder se produzir. As meninas estão com uma consultoria aqui de semi-joias também, que está tipo brinco, acessório, o que precisar pode estar usando. E essas fotos vão para o nosso Facebook, né, da Tayane, ela vai estar produzindo todas elas e vai estar postando e cada um vai poder retirar a sua lá. Ele foi um sucesso, está sendo, né, ainda está acontecendo, mas um sucesso. Graças a Deus a gente teve bastante movimento, muitas pessoas de todas as idades, desde crianças até senhoras vieram participar aqui hoje. Tiraram as fotos, fizeram a maquiagem, foi muito legal, superou as nossas expectativas. Todo o interior da Visual foi adequado para este evento. Um estúdio fotográfico foi improvisado no interior da loja, junto a um camarim, onde as participantes puderam se maquiar, se vestir com os looks da coleção Outono Inverno 2016 e lindas semi-joias. Nós estamos com essa parceria em que eu presenteio as clientes da Visual com uma aula de automaquiagem e a Tayane presenteia as clientes da Visual com a fotografia. É uma parceria muito legal, as clientes saindo daqui realmente transformadas, né, com a autoestima elevada, se achando as divas, né, despertando as divas que existem dentro delas. A semi-joias é a fabricação nossa. A gente tem a fábrica própria, a gente tem as consultoras, a Pathy e a Joias atendem as nossas vendedoras, as consultoras da marca. A gente passa, assim, tem um processo bem bacana, sabe, que facilita muito para a pessoa poder trabalhar com a gente. A gente trabalha muito de acordo com o que está tendo no mercado, o que está tendo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. E esse brinco aqui está sendo tendência. É uma peça com acrílico, nós temos em várias cores e a mulherada está pirando, todo mundo quer. E a gente tem essa corrente aqui, que semana passada mesmo, a Tássia Naves estava utilizando ela, a blogueira Tássia Naves. E é uma peça muito bonita também, que está super em tendência. Um ambiente agradável, peças lindíssimas, atendimento excelente e muita criatividade na decoração, que já na entrada da loja o cliente se depara com uma bela obra talkboard, uma técnica feita em quadro negro com giz e que causa um efeito surpreendente. Uma obra feita pelas mãos da professora e artista Fabiana Tristão. Então, por exemplo, aqui para fazer para a loja, eu tive que conversar com a Juliana e saber, né, para descobrir o perfil dela, o que ela gostaria de estar colocando. Então, em cima das ideias que ela me passou, aí surge a inspiração do artista. O primeiro Caça Talentos da Visual Multimarcas foi um sucesso, e em breve acontecerá também na cidade de Cabo Verde. E você, com certeza, não vai ficar de fora dessa, vai? Depois, Cabo Verde, a gente vai estar lá, sabe, é dia 25, vai ser das 8 até as 5 da tarde, o mesmo horário. Então, quero convidar todos, quem vai ser a mesma equipe, quem puder, vai lá que vocês vão gostar. Vai ter muita promoção também na loja, preço bacana, bastante coisa diferente. Convidamos vocês todos para estar lá presente, que vai ser um evento bacana. Música Venda, troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral, é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira. Música Música Música